O Natal está chegando! É, e o seu Natal é aqui no Armagem Paraíba! Tem o lançamento da LG, o K40S com câmera dupla e tela de 6.1 polegadas por apenas 10,97 e 90 sem juros. O freezer de 439 litros, este é do grande e custa só 1779. A lavadora 12 quilos fica por 349 e a fritadeira sem óleo é só 229. Aproveite, compre na loja e no site. O Natal está chegando!